Os Dois Devedores Uma história contada por Jesus Esses três caras são Samuel, Roman e Henrique O Roman é muito rico Samuel precisa comprar um novo notebook Então ele vai a Roman e pega mil dólares Mais ou menos 5.300 reais emprestado Já Henrique precisa de um carro novo Então ele pega emprestado 15.000 dólares Mais ou menos 79.800 reais de Roman Depois de um tempo, Roman percebe que Samuel e Henrique Não poderão lhe devolver o dinheiro Então ele vai até eles e cancela todo o débito Ambos estão tão felizes pela atitude tão incrível de Roman Mas Henrique está mais feliz Pois seu débito era muito maior Jesus contou essa história para mostrar a quem o escutava Que pessoas que fazem muitas coisas ruins em suas vidas E que são perdoadas por Deus São mais agradecidas a Ele Do que pessoas que pensam que fazem quase tudo certo em suas vidas